Pessoal, no nosso Liceu do Maza, na última aula de Ciências, a parte de Física, nós conhecemos as escalas termométricas, aquelas que são as mais utilizadas aqui no Ocidente, aquelas que se usa mais nos exercícios e lá na frente, quando vocês forem emprestar os seus vestibulares, os seus exames nacionais do ensino médio. Nós aqui colocamos as três escalas, a Celsius, a Fahrenheit e a nossa absoluta ou universal, que é a Kelvin. Meus queridos, note que essas escalas representando termômetros, elas têm pontos fundamentais. Na parte de baixo, o ponto, a temperatura de fusão do gelo, que é quando a água, no estado sólido, passa ao estado líquido. Na escala Celsius, isso acontece quando a temperatura é de zero graus. Na Fahrenheit, o termômetro marcará 32 graus. E na Kelvin, 273 Kelvin. E temos, no outro extremo, a temperatura de ebulição da água. É quando a água vai virar vapor. Ela vai deixar o estado líquido e passar para o estado gasoso. Isso acontece na escala Celsius, a 100 graus. Na escala Fahrenheit, a 212. E na escala absoluta, 313. Na escala absoluta, não se usa grau, ok? Por isso que ela é absoluta, por isso que ela é universal. É uma medida científica. Muito bem. Vocês perceberam que eu coloquei, na mesma altura, na escala termométrica, pontos aleatórios? C, F e K. Por que eu fiz isso? Porque o objetivo da aula de hoje é tirar relações, ou uma relação matemática, entre as escalas. É me permitir converter uma temperatura de uma escala em outra escala. Isso é possível? É bastante possível. E sabe como a gente faz isso? Usando proporções matemáticas. É bem simples. Por exemplo, este segmento de reta, que é uma parte de uma reta, de C, que é a temperatura aleatória, até o zero, tem o mesmo tamanho que de F até 32, e o mesmo tamanho que de K até 273. Como que eu represento isso matematicamente? C menos zero é igual a F menos 32, que é igual a K menos 273. Só que eu estou em retas em que eu tenho pontos máximos e pontos mínimos. Como eu peguei a distância intermediária até o ponto mínimo, agora, para ter certeza da proporcionalidade, eu vou pegar a sequência toda. Então, C menos zero está para 100 menos zero, assim como F menos 32 está para 212 menos 32. Então, na regra da proporcionalidade, eu pego um segmento de reta, depois pego o segmento de reta maior. Então, como é que eu vou escrever isto para mostrar a proporção? C, que é o intermediário menos zero, 100 menos zero. A sequência de reta menor dividido pela sequência maior, que é proporcional ao segmento F menos 32 e ao maior segmento. Agora, eu pego os extremos. 212 menos 32. E o mesmo eu faço com a escala Kelvin. Ora, se K está para 273, 373 está para 273. Será que eu consigo simplificar essa equação de proporcionalidade? 100 menos zero é 100 mesmo. 100 menos zero é 100 mesmo. F menos 32, F menos 32, opa, F menos 32, 212 menos 32, 180. E K menos 273, 373 menos 273 dá 100. Pronto. Eu já consegui simplificar a minha equação. Muito bem, então, agora eu tenho uma relação matemática entre as escalas. Como elas são proporcionais, e esses números 100, 180 e 100, será que dá para simplificar? Dá. Eu vou dividi-los por 10. E isso não vai alterar a proporcionalidade. Tudo bem? Será que eu consigo simplificar mais ainda? E se eu dividir por 2? Todos podem ser divididos por 2. Então, primeiro eu simplifiquei por 10, agora eu dividi por 2. Como eu fiz isso para todos, eu vou obter, então, a relação matemática entre as três escalas. Olha que beleza. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar a conversão de Celsius e Fahrenheit. Vamos lá. Por que eu estou isolando Celsius com Fahrenheit? Porque a nossa unidade de medida de temperatura, a nossa escala termométrica, melhor dizendo, aqui no Ocidente, principalmente, é a Celsius. Então, quando eu isolo, vai ficar C dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ok? E agora, eu vou isolar a Celsius e a Kelvin. Por que? Porque a Kelvin é a escala mais usada no Ocidente. A Kelvin é a escala absoluta. Então, vai ficar C sobre 5 é igual a K menos 200 e 73 sobre 5. Como nós temos o mesmo número na parte de baixo da fração, eu consigo simplificar. E aí, eu obtive, então, a equação de conversão entre a Celsius e a Fahrenheit. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer agora um pequeno exercício? Isso! Parece que essa aula está mais longa, hein? Pois é, agora eu vou fazer um exercício para ver se é possível realmente converter estas escalas. Vamos supor que você esteja em algum lugar do Brasil onde a temperatura média seja de 25 graus Celsius. Uma temperatura muito comum no Brasil. Mas, chegou aqui o norte-americano e ele quer saber a temperatura em Fahrenheit para ele falar para alguém que esteja nos Estados Unidos. Muito bem! Nós já temos a equação de conversão. Então, C dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. O que nós conseguimos substituir? A temperatura em Celsius. A temperatura em Celsius é 25 dividido por 5. F sobre 32 vezes 9. Dá para simplificar alguma coisa? Dá sim. 25 por 5 é 5. Então, é igual a F menos 32 dividido por 9. O 9 não está no segundo membro dividindo? Passa ele para o primeiro membro multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 9 é igual a F menos 32. Quanto que é 5 vezes 9? 45 é igual a F menos 32. Nós queremos obter o valor do F. O F não está no segundo membro subtraindo? Vamos passar ele para o primeiro membro? Quando a gente passa do segundo para o primeiro, a gente inverte o sinal. Então, vai ficar 45 mais 32 é igual a F. Se eu inverter essa equação para isolar o F, a ordem não vai alterar o resultado. 45 mais 32 é igual a F, a ordem não vai alterar o F, a ordem não vai alterar o F, a ordem não vai alterar o F. 77 graus F. Ok? Observem mais uma vez a equaçãozinha de conversão. Quem façam em casa sozinhos? Não vão embora ainda porque nós temos mais uma conversão para fazer. Como assim, professor Maza? Opa! Então, vamos continuar com a mesma temperatura. Temperatura muito comum no Brasil, 25 graus Celsius. Vamos supor que chega um alemão aqui, um estudante de física, e ele quer saber a temperatura absoluta quando o termômetro marca 25 graus. Ai, que alemão rigoroso, hein? Qual é a equação que nós vamos utilizar? Agora, a segunda, que nós já deduzimos. Que nós já demonstramos. Vamos invertê-la, já que a gente quer isolar o K, quer dar a temperatura em Kelvin. Se eu inverto os membros, eu não altero o valor da equação. Já dá para eu substituir alguma coisa? Sim, dá para você substituir, porque você tem o valor do grau Celsius, que é 25. Opa! Como é que eu faço para isolar esse K? Muito fácil. O K não está no primeiro membro subtraindo, você vai passá-lo para o segundo membro, somando. 25 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 25 mais 273. Espero que você seja capaz de fazer essa continha, com certeza fará. Quando o termômetro no Brasil marca 25 graus Celsius, o estudante alemão de Física vai apontar e informar o seu amigo na Alemanha que nós temos uma temperatura de 298 Kelvin. Ok! E foram exemplos que nós tivemos, que nós fizemos na hora aqui de cabeça, para que você possa, então, perceber que as escalas são conversíveis, né? Que são convertíveis uma em outra. Estou ficando por aqui. Hoje, o grande homenageado é Demócrito de Abdera. Foi aluno do Leucipo de Abdera. Alguns dizem Leucipo de Atenas. Leucipo e Demócrito são tidos no Ocidente como os primeiros pensadores do atomismo. Por volta de 500 antes de Cristo, eles já diziam que a matéria era dividida em partículas minúsculas e indivisíveis chamadas de átomos. Aproveita, deixa sua curtida, deixa seu joinha, dá seu like e pede para sua mãe se inscrever no canal. Obrigado! Tchau!